Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal da Cripto Investidor. Meu nome é Diego Consimo e hoje eu trago top 8 projetos que estão envolvidos com o novo sistema financeiro mundial ou estão envolvidos direta ou indiretamente com essa mudança de ISO 20022 ou estão envolvidos com o consórcio R3 Corda ou estão envolvidos com o consórcio TFDI Iniciativa ou também com o DNI que é um outro consórcio, beleza? Na semana passada eu apresentei para vocês um vídeo de você estar sendo manipulado pelo novo sistema financeiro mundial e nesse vídeo aí eu conto sobre esse novo ecossistema que está sendo criado, para quem conhece a Cripto Investidor, a gente já fala disso há muito tempo, desde lá de 2018, mas agora está ganhando corpo, está chegando próximo da virada de chave, já que nós estamos em 2022. E a virada de chave 100% será em 2025, ou seja, o novo sistema financeiro mundial e demais serviços que você possa imaginar do mercado tradicional, da parte financeira que estão vindo para as criptomoedas, está tudo sendo desenvolvido em blockchain. E aí nós temos diversos projetos que têm envolvimento direto ou indireto com tudo isso que está sendo construído, com esse novo ecossistema que está sendo construído de forma global. Então, é muito interessante o que? Você já está ciente, está acompanhando, podendo fazer seus investimentos, já pensando nisso no futuro, porque a gente está falando de trilhões e trilhões e trilhões de dólares que vão acabar migrando para dentro do nosso mercado de criptomoedas. Ou seja, a adoção em massa vai começar a acontecer de fato, de verdade, a partir de 2025 vai ser a adoção em massa das criptos. Hoje, 1% apenas conhece, ou já ouviu falar, ou entende um pouco sobre o que é um Bitcoin. 99% da população está inativa ainda, está lá, num sono profundo, seguindo o que é falado na TV. Então, a ideia é o quê? Eu despertar vocês, começar a abrir a mente e começar a já ficar de olho em projetos potenciais, beleza? Bora lá, meus caros, vamos lá, rapidão, que hoje o vídeo tem que ser curtinho. Esse foi o vídeo que a gente postou na semana passada, tá? Você está sendo manipulado pelo novo sistema financeiro, e nele eu explico, dou uma bela explicação para você que está assistindo agora o vídeo e não sabe do que eu estou falando. O vídeo está aqui em cima, depois eu vou marcar aqui o tempo certinho para poder postar ele aí para vocês. E aí é só assistir ele e depois vem assistir esse vídeo novamente, que vai fazer tudo sentido para vocês. Gente, vamos lá, resumidamente, tá? ISO 20022 nada mais é do que uma padronização num tipo de envio de mensagens financeiras. Toda transferência de dinheiro ou empréstimo, tudo o que você faz e precisa ser comunicado entre bancos, o Banco Central ou Internacional, seja o que for, ele tem um padrão de mensagem. E esses padrões de mensagens, alguns já viraram a chave ou outros já estão virando a chave ou iniciando fase de testes, né? Ou seja, esses padrões é tudo em cima de ISO 20022, que é desenvolvido em cima de blockchain, ou seja, criptomoedas, beleza? E aí nós temos o quê? O SWIFT, que é o principal. Basicamente, a SWIFT tem uma plataforma que todo banco utiliza para enviar dinheiro de um país para o outro, entre bancos e tudo mais. E eles iniciaram no final do ano passado já o GoLive, que é já essa plataforma baseada em blockchain, criptomoedas. Porém, vai virar chave 100% lá em 2025. Aí nós temos na Europa aqui, eles também iniciaram, mas não tem atualização de como que está esse andamento, quando que vai ser a virada de chave 100%. Nós temos, no caso, o Reino Unido. O Reino Unido a gente sabe muito bem porque acompanha o projeto da XDC e ela está ligada diretamente com o ISO 20022 do Reino Unido. Então, eles iniciam agora, em novembro, a implantação. Em novembro de 2022 vai iniciar esse processo de migração, tá? E aí vai começar tudo a passar através da blockchain. E vai estar 100% lá em 2025, igual a SWIFT. E nós temos também o Fedwire, que é o quê? Referente a parte do... é referente aos Estados Unidos, tá? As Américas. E aí, como que funciona lá? Lá, eles iniciam também esse ano. Até o final do ano vai iniciar esse processo de... como se fosse um sandbox, né? E aí, a partir do momento, eles vão fazer um trash de três meses de estabilidade e... virar chave no ano que vem, em 2023. Ou seja, está se aproximando muito desse ecossistema, começar a funcionar e aí a gente vai começar a ver dinheiro grande sendo transferido via blockchain. Perfeito? Não só transferência de dinheiro, criação de contratos, empréstimos, antecipação de recebíveis. Tudo que é feito hoje no mercado tradicional, no sistema financeiro tradicional, vai passar a começar a ser realizado através do quê? De smart contracts, através de NFTs. Eu já cansei de falar pra vocês. A real utilização de um NFT não é fotinha de macaco milionário, tá? A real utilização do NFT está muito além. O NFT vai ser a sua identidade mundial. Um NFT vai ser a representação do valor do seu imóvel, do seu imóvel. Um NFT vai ser a possibilidade de você fazer uma antecipação de recebíveis. Então, o NFT vai ser o quê? A representação financeira, vai ser uma representação virtual de tudo. E isso vai começar a se tornar um padrão no mercado, no sistema financeiro tradicional. Ou seja, o tradicional vem pro nosso sistema. Belezinha? E depois, se vocês quiserem, eu vou fazendo mais vídeos específicos. Mas vamos lá pro que interessa. Vamos direto para as criptomoedas. Ripple XRP, a XRP é o principal projeto, porque ele deu início a tudo isso lá em 2018. Aliás, em 2018 a gente já abordava sobre o R3 Corda, esse novo sistema financeiro mundial, como vai funcionar. E a Ripple começou com esse projeto também. Entretanto, a Ripple sofre ainda um processo, né? Eles estão num processo judicial com a SEC americana, tá? Que é como se fosse a CVM brasileira. Mesma coisa lá. E aí, por causa desse processo, demais projetos ganharam corpo e entraram, talvez, no lugar da Ripple ou não. Não tem como a gente saber e ter certeza 100%, tá? Mas, o interessante é o quê? A Ripple já tem 40 bilhões de valor de mercado. Então, vamos supor que ela bata aí 200 bilhões. A gente tá falando do quê? De 400% de alta. Será que é tão vantajoso assim? Não sei. Aí você que tem que decidir, tá? Eu falei assim, 200 bilhões de valor de mercado, um aumento real, tá? Aqui eu vou trabalhar com a realidade, não com valores insanos. Então, 400% de valor de aumento, tá tranquilo. É praticamente o topo anterior que ela tava. Tá? Bateria ali em torno de 200 bilhões de dólares. Mas, eu acho que tem projetos mais vantajosos. Como? A Algorand. A Algorand tem 6 bilhões. Ela tá envolvida diretamente também. Só que, se a Algorand bater quase o valor de market cap da Ripple, que a Ripple tá com 40 e ela bater ali na faixa de 60, já é 1.000%. Se ela bater 200, a gente tá falando aí de quase 3.000% de lucro. De aumento que ela pode subir. Já melhorou. Aí nós temos Stellar, que é a XLM. Na faixa de 6 bilhões também. Mesma pegadinha. Pra ela poder ter a possibilidade de bater 60, já é 1.000% de lucro. Bater ali na casa de 200, a gente tá falando do quê? Na faixa ali de uns 3.000% de lucro. Já melhorou. Aí a gente tem um outro projeto que tá envolvido também. Redera é agabar 4.6 bilhões de valor de mercado. Já mudou. A gente já tá falando na faixa ali de 5.000% potencial, um lucro potencial de 5.000%. Com uma valorização aí de uns 200 bilhões, já tá mais interessante. Aí a gente tem Iota também. Sim, a Iota tem envolvimento com tudo isso aí que a gente tá tratando. Tá com 2.3. A Iotinha com 2.3 bilhões de valor de mercado, se ela buscar lá 200 bilhões de valor de mercado, a gente já tá falando do quê? De quase 10.000% de aumento. Mega interessante. Aí a gente tem Quante. Quante tá com 1.6 bilhões. Ou seja, pra ela chegar lá em 200 bilhões de valor de mercado, a gente já tá falando dos 15.000% de possibilidade. E olha só esse supply baixinho aqui, ó. 14 milhões de supply apenas. Muito mais interessante do que tudo que a gente viu. Aí tem a XDC, que a XDC é uma das principais, no meu ponto de vista, pelo seguinte. A XDC é a blockchain que já foi escolhida pela R3 Corda, já foi divulgada, é a primeira blockchain divulgada pela R3 Corda. A XDC é a única blockchain e parceiro tecnológico blockchain, ou seja, da parte de criptomoedas, do consórcio TFDI, que inclusive até o Banco do Brasil faz parte desse projeto também. E ela é também blockchain do DNI. E ela tem valor de mercado agora de 700 milhões. Se a gente pegar, dividir 700 por 700 milhões. Dividir por 200 bilhões. Opa, fiz errado. A gente tá falando de 285x. Então se a XDC vier a valer 200 bilhões de dólares, a gente tá falando que a XDC teria um aumento de 285x. Ou seja, quanto que dá isso daqui, meus caros? Ó, só fazer um exemplinho aqui, ó. Se pegar mil vezes 285, 285 mil reais. Ou dólares, aí vai do que você quiser. Só pra você ter uma ideia da quantidade de potencial de aumento dela. Aí temos um outro projetinho, que é o quê? Esse daqui não tá envolvido diretamente com ISO 20.022. Não tá envolvido diretamente com R3 Corda, nem TFDI, nem DNI, ou demais projetos que envolvem o novo sistema financeiro mundial. Entretanto, ele tá envolvido diretamente com dinheiro institucional. Ele é o quê? Ele é a metamask... Ele é como se fosse a metamask para o dinheiro institucional. Tá? Através desse projeto da Querido, né? Eu chamo... Querido, né? Aqui no Brasil fica como Querido. As empresas, fundos institucionais, empresas de investimento, tudo isso, vão conseguir fazer o quê? Fazer a utilização de... Do ecossistema DeFi, de rentabilização através do ecossistema DeFi, seja como colateral, seja como stake, em lend, o que você pensar que você possa ser utilizado dentro de DeFi, é um projeto específico para grandes fundos de investimento e o dinheiro institucional. Ele é um projeto que ainda tem atualização. Colocar o roadmap aqui em 2022 é um projeto que eu tô muito de olho sim e tenho dinheiro investido nele. Perfeito? Desses projetos, aonde eu vejo grandes chances de explodir? XDC, QNT, Iota, Edera, Stellar e algo. Eu sou muito mais... Querido também acho que tem potencial, mas é um projeto que tá bem abaixo desse que acabei de falar. Eu acho que esses daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses seis projetos têm muito mais chances do que uma Ripple. E a Querido é a mais especulativa de todos. É um projeto ainda muito inicial, é muito especulativo. O resto já foi lançado já há anos. Esse daqui foi lançado ano passado. Então, o mais especulativo é esse. Agora, onde eu aposto minhas fichas com gosto? Na XDC, tá? A chance de retorno em cima da XDC é muito maior do que no restante, eu vejo, no meu ponto de vista. Bom, meus caros, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Compartilhem. Se não é inscrito, inscreva-se. Solta o dedo no like. E encontro vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu. E aí E aí